O levantamento da Anistia Internacional foi realizado em parceria com a Fundação Ômega. Segundo as organizações, empresas chinesas colaboram com o aumento do comércio, fabricação e exportação de instrumentos de tortura. O relatório mostra que nos últimos 10 anos, o número de empresas que fabricam os produtos aumentou pelo menos 4 vezes. São pelo menos 130 companhias que exportam objetos desenhados exclusivamente como instrumentos de tortura, como cassetetes elétricos e de metal, cadeiras rígidas e pinças elétricas. A maior parte é vendida a países da África e da Ásia, que têm histórico em violação dos direitos humanos. Analista da Anistia Internacional, William Nee, disse que vai pedir à China o fim imediato das exportações dos produtos de tortura, além da implementação de critérios mais rigorosos para a venda dos produtos de uso legítimo. A investigação destacou que o controle de exportação destes produtos é frágil e sem transparência. As autoridades chinesas rebateram as acusações da Anistia Internacional nesta terça-feira. Segundo o governo chinês, as alegações da organização são questionáveis. Recentemente, casos de tortura foram relatados na China. No ano passado, a justiça chinesa disse que iria abolir o uso de tortura para extrair confissões.